Passada de artista do oceano trajado Já sonhou cruz e joguei disfarçado O extraordinário em nível avançado Hoje elas pedem pra tá do meu lado Então sai do meu pé, sem ninguém Hoje foi ela que lançou proposta pra ser minha de pé Só porque eu tô bonada ela vem no carro Porque isso nunca foi fácil Dias e noites só sessão de estúdio Descarregando tudo nas minhas trecas Das mais vivência que passa e já usa Nunca somou quando eu tava lá embaixo Hoje que é usufruir desse luxo Na boa vou mandar o papo Só quem tava lá da lado Vai curtir comigo isso tudo Nessa levada hoje o carro é uma beat Lançando hit após hit Toda semana uma nova pra entrar na mente Mais uma do sublime beat Sei que tu fica putinho com essa minha vida de artista Eu não sempre na vitrine Tu acha fácil, só vim fazer o que eu faço Cantar e produz os seus risos Passada de artista do oceano trajado Já sonhou cruz e joguei disfarçado O extraordinário em nível avançado Hoje elas pedem pra tá do meu lado Então sai do meu pé, sem ninguém Hoje foi ela que lançou proposta pra ser minha de pé Só porque eu tô bonada ela vem no carro e joga chão Passada de artista do oceano trajado Já sonhou cruz e joguei disfarçado O extraordinário em nível avançado Hoje elas pedem pra tá do meu lado Então sai do meu pé, sem ninguém Hoje foi ela que lançou proposta pra ser minha de pé Só porque eu tô bonada ela vem no carro e joga chão Eu tô bonada ela vem no carro e joga chão Então sai do meu pé, sem ninguém Eu tô bonada ela vem no carro e joga chão Eu tô bonada ela vem no carro e joga chão Eu tô bonada ela vem no carro e joga chão Eu tô ganhando pra ser minha de pé